Gente, fazer o bem, faz bem. Você já ouviu esse ditado, né? Eu falo muito disso aqui, inclusive. Pois é, você vai conhecer agora o trabalho de um pessoal que sabe bem do que eu tô falando. E sabe na prática, viu? São voluntários, voluntários de uma organização internacional que atua aqui em Curitiba. Também, né? Que atua aqui também. Só em uma das escolas onde eles desenvolvem projetos sociais, são centenas de crianças e adolescentes que recebem ajuda. Mais de 300 crianças recebendo atendimento. Consulta com o oftalmologista para garantir que a saúde dos olhos está em dia. Aqui, quem apresentar alguma dificuldade para enxergar, vai ganhar óculos. E tudo de graça. Todo esse trabalho é coordenado entre o rôter, o clube, a escola, a ótica e a clínica oftalmológica. Não importa a quantidade de óculos. Sim, tá? A satisfação de ver que aquela criança vai melhorar seu estudo, enxergando melhor. Na escola, os alunos têm entre 5 e 13 anos. E vivem em uma comunidade carente, na Vila Pantanal. Além dessa atenção com a saúde dos olhos, eles também ganharam kits de material escolar para ajudar nos estudos. Chocolates e outras demonstrações de carinho também não faltam. Seja na Páscoa, Natal ou no Dia das Crianças. Tudo fruto de trabalho voluntário. A questão da autoestima, né? Você se sentir pertencente, se sentir pertencendo ao grupo. Você ter acesso a tudo o que todos têm. Se chama, né? No princípio da equidade, em que todos são iguais. Todos têm o mesmo lápis, todos têm as mesmas oportunidades. Esse tipo de ação só é possível quando as pessoas que precisam de ajuda conseguem encontrar aquelas que estão dispostas a ajudar. No Paraná, o Rotary Club já faz isso há 90 anos. Só em Curitiba, são 67 unidades. Essa que nós estamos atende a região da Avenida das Torres e também do bairro Boqueirão. Hoje, são cerca de 20 voluntários que juntos já conseguem desenvolver muitas coisas pela comunidade. Você fazer uma ação sozinha é muito difícil. E quando você consegue dar a mão para muitas pessoas que têm o mesmo objetivo, que é de ajudar outras pessoas, e tem o apoio global, a tua vontade fica ainda maior e você vê que tem resultado. E quando você vê isso aplicado dentro da comunidade, você vê que surte efeito aquela movimentação que você fez, é muito gratificante. Para expandir essa missão de servir, é preciso que mais voluntários se somem a essa causa. Qualquer pessoa que queira ajudar a comunidade onde mora e até ajudar pessoas pelo mundo todo, pode procurar o Rotary. As pessoas podem entrar em contato com o Rotary Club da sua região. Nós temos uma plataforma chamada MyRotary. Ou venha direto na associação, entre em contato diretamente com a gente, para a gente poder fazer essa ajuda também. Nós temos também aqui o banco de cadeira de rodas, cadeira de banho que a gente sempre empresta, andadores. Unindo forças, é possível colocar em prática projetos como o Susteka, que disponibiliza livros para empréstimo em espaços, comunidades de saúde e hospitais. E é possível também ir além, sonhar grande e participar de projetos que podem ajudar o mundo. Nós tivemos ano passado uma parceria com a Sanepar, subsidiado pelo dinheiro da Fundação Rotary, a distribuição de mil caixas d'água para a comunidade da Curitiba e região em Ponta Grossa. A grande sacada do Rotary foi ser uma instituição internacional, mas com ações locais. Então você muda o mundo, outra vez mudando o seu mundo. É isso aí, começa e volta, né? Parabéns aí aos meus amigos do Rotary. E aí E aí E aí